A deus toda honra A deus toda glória A deus toda honra A deus toda honra A deus toda honra A deus toda honra A deus toda glória A deus toda honra 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 Deus justo e fiel Te amo, te adoro pra sempre! 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 Adeus toda honra! Adeus toda glória! Adeus toda honra! Adeus, toda honra Adeus, toda glória Adeus, toda honra Adeus, toda honra Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te soltarei Te louvarei Te louvarei Te amo Te adoro Pra sempre E como eu te amo Te adoro Pra sempre Te amo Te amo Te adoro Pai Te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para mim, para sempre, para sempre. Tchau, tchau. E aí 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 E aí